A CIDADE NO BRASIL Olha aqui em baixo, aqui em baixo Já não tão, já desapareceram os dois 11-3, não tá mal Olha, é os melhores jogos que eu tenho feito nos últimos dias Epá, temos que limpar aquela base Já só temos 24 no próximo batalhão A gente tem que limpar esta merda Tem que ir onde dispara para mim? Yep Ah não, está aqui um gajo Onde? É o gajo das mascaras É o boi da Ford Ah, é de chato, mata-o Eu vou mudar de arma Aí só posso usar isto Matei dois de pistola Vou mudar para assalto Vou mudar para assalto Tchau 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 Tchau